Tá chegando o filme Acampamento Assombrado 3, dia 14 de janeiro de 2022, na sua televisão. Coloque na agenda e avisa para toda a sua família, mamães e papais, primos e primas e amigos e amigas E avisa para toda, toda mesmo sua família, porque no dia 14 de janeiro vai ser lançado o meu novo filme E também já tá bem aqui o ano 2022, ok? Coloque na agenda e avisa, valeu!